Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série de aulas do Educar em Casa. Meu nome é Silene Silva, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática. Vamos então agora conhecer o nosso roteiro? Então hoje nós vamos falar sobre os números ordinais. Então dentro desse assunto nós vamos trabalhar conhecendo os números ordinais, identificar quando é necessário usar o número ordinal e o uso dos números ordinais no nosso dia a dia. Então eu vou começar aqui lendo um texto. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque esse texto ele vem tratar justamente desse assunto, vai falar dos números ordinais e aí vocês vão observando como é colocado os números ordinais dentro desse texto. Então prestem bastante atenção, acompanhem comigo, vou ler em alta voz pausadamente e vocês também leiam em alta voz. O primeiro da fila é um capitão, o segundo a chegar tem a bola na mão, o terceiro da ordem é o meu irmão, o quarto é um bicho, um bonito pavão, o quinto é o Zezinho, ele já comprou pão, o sexto lugar é de um cachorrão, o sétimo da fila é um anão, o oitavo é medroso, tem medo de trovão, o nono esqueceu da programação, o décimo é o último e só tem nove entradas, a essa não. Então percebe aqui que nesse texto ele vem falando dos números ordinais e aí ele passa a ideia de quê? Do que esse texto fala? O que ele trata? O que ele está dizendo? Então ele vem falando de uma ordem de pessoas que estão numa fila para o cinema. Assim como esse texto fala dessa fila, existem outros tipos de fila e outros tipos de ordenar. Então essas pessoas aqui, elas estão cada uma em uma posição e o texto vai falando de cada personagem em que posição ela se encontra, certo? Então aqui nós vimos aqui os números ordinais do primeiro até o décimo. Então vamos agora conhecer os nossos números ordinais. Então, como nós vimos no nosso texto, os números ordinais, eles indicam ordem. Então, basicamente é isso. Os números ordinais, eles indicam ordem, posição ou lugar em uma série, ou seja, em uma sequência. E eu posso também flexionar os números ordinais em gênero e número. Em gênero masculino, eu posso dizer primeiro, feminino, primeira. Em número, posso dizer singular, primeira. Primeira e plural, primeiras. Os números ordinais, eles são representados por algarismo e escrito por extenso e tem também o sufixo aqui. Então, sempre que vocês veem um número com esse sufixo, vocês já vão identificar que se trata de um número ordinal. Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui o número 1. Quando ele passa a ser ordinal, ele recebe o sufixo e muda também a sua pronúncia. Basta se chamar primeiro. A mesma coisa, o número 2. Recebe o sufixo e muda para segundo. Aqui nós temos uma tabela dos números ordinais. É claro que aqui não está todos os números ordinais, né? A gente vai ver que existem uma sequência muito grande de números ordinais. Mas nós vamos ver aqui o início, né? Vamos ver até aqui o décimo primeiro. Depois nós temos aqui até o trecentésimo. E aí eu vou explicar para vocês aqui que depois, lá na frente, vamos ver que existem algumas regrinhas, né? Para a gente entender como funcionam os números ordinais. Então, aqui eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e décimo primeiro. Então, como eu falei, quando a gente chega aqui no décimo primeiro, eu coloquei justamente para exemplificar. Porque o décimo primeiro, você chega no décimo, aí você pega o número 1 daqui, aí ele passa a ser, no caso, seria o 11. É décimo primeiro, aí eu pego aqui o 1 e venho e pego o segundo aqui. Então, vai ficar décimo segundo. Venho aqui e pego o terceiro, fica décimo terceiro. E assim até chegar ao décimo nono. Quando chega no décimo nono, aí eu passo agora para o vigésimo. Aí, aqui eu tenho vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, sextagésimo, centuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo, ducentésimo e trecentésimo. E todos seguem essa mesma regrinha. Eu venho aqui, vigésimo, se eu quero falar vigésimo primeiro, pego aqui o 2, pego o 1 e ele passa, então, a ser vigésimo primeiro. A mesma coisa com o segundo, vigésimo segundo e assim por diante. Então, aqui vamos ver quando é necessário usar os números ordinais. Eu acredito que vocês já estejam acostumados no seu dia a dia a falar dos números ordinais. Talvez você não tenha se atentado, como ele é utilizado. Então, nós vamos aqui agora ver algumas situações em que nós utilizamos os números ordinais. E você vai perceber que existem também muitas outras formas de se usar os números ordinais. Vamos, então, conhecer alguns exemplos. Olha aqui, na classificação dos concorrentes em um campeonato, localização de pessoas em fila, identificação de andares em um prédio, que mora em prédio, está muito acostumado a falar eu moro no primeiro, no segundo, no terceiro, é muito comum. Para se tratar de séculos, artigos e leis e decretos, folhas e capítulos de uma obra, para falar dos papas, soberanos, a ordem dos meses do ano e assim por diante. Aqui, como eu falei, são apenas algumas situações, mas existem muitas outras e que vocês já devem conhecer muitas aí, certo? Vão lembrando, vão pensando nas várias formas que vocês já conhecem de se aplicar os números ordinais. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como os números ordinais são muito utilizados no nosso dia a dia. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho Marta foi a segunda pessoa a chegar no banco. Olha aqui, a segunda, né? Olha o nosso sufixo aqui. Aqui no exemplo 2, Na fila do hospital eu fui o décimo. Terceiro exemplo Artigo 1º Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. No quarto exemplo aqui Dezembro é o décimo segundo mês do ano. Então, vocês perceberam que são frases muito comuns, muito utilizadas por todos nós e que os números ordinais estão aí presentes. Vamos então continuar. Agora, vamos ver uma atividade. É uma atividade para a gente aprender mais o nosso assunto, fixar mais, relembrar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou estar aqui, ó. Escreva como se lê os números ordinais. Vocês vão fazer aí, que eu sei que vocês já estão capacitados para fazer. E nós vamos conferir aqui juntos comigo. Vou dar um tempinho aí. Vocês respondam e a gente volta para conferir, tá bom? Então, vamos lá. Olha só aqui como vai ficar as nossas respostas. Então, nós vamos escrever como se lê cada numeral aqui. Vamos ver, então, como ficou a nossa letra A. Olha só, vigésimo segundo. Letra B, quinquagésimo terceiro. Letra C, trigésimo quinto. Letra D, septuagésimo quarto. Letra E, octogésimo sétimo. Letra F, quadragésimo sexto. Letra G, nonagésimo nono. E letra H, sexagésimo oitavo. Então, vamos continuar com mais uma atividade. Então, aqui, use os algarismos para representar os números ordinais. No nosso primeiro exercício, nós colocamos em como se lê. E aqui, nós vamos representar em algarismo. Vamos lá, então? Respondam aí e vamos conferir aqui juntos comigo. Então, vamos lá. Vamos ver como ficou as nossas respostas. Então, a nossa terceira questão, ela é bem legal. Porque ela tem que ir em uma situação em que a gente tem que prestar bastante atenção para podermos responder de forma correta. Então, olha só. Muitas crianças se inscreveram em um concurso de dança pelo programa de TV Sonho Azul. A classificação foi feita pelo maior número de pontos obtidos. Os cinco primeiros colocados foram. Então, aqui, as duplas, né? Dos cinco primeiros colocados estão todos aqui. É claro, eles não estão na ordem correta. Porque essa ordem que vai colocar somos nós. Então, vamos ver o que a nossa questão pede. Escreva os nomes. Da primeira e da quinta dupla colocadas. E na letra B, seguindo a ordem da classificação e número de pontos. Ou seja, aqui nós vamos colocar todos que participaram, sendo que eles vão estar agora na ordem correta. Do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho para vocês observarem novamente o nosso quadro. A primeira questão lá pede que seja o primeiro e o quinto. E depois vai pedir que coloque a ordem correta de todos os participantes, certo? Então, respondam aí e a gente vai conferir aqui juntos, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa resposta. Vamos ver como ficou. Aqui a letra A. Primeiro colocado, Maria, Elisa e José Carlos, que ficaram com 1.548 pontos. E o quinto, Roberta e Mário, com 1.080 pontos. Letra B, né, agora a ordem de todos eles, de forma correta, né, desde o primeiro até o quinto lugar. Vamos lá, então. Primeiro lugar, como aqui já tinha colocado, Maria, Elisa e José Carlos. Segundo lugar, Alessandra e Gabriel, com 1.486 pontos. Terceiro, Cláudio e Eduardo, com 1.399 pontos. Em quarto, Mariana e Pedro Paulo, com 1.247 pontos. E no quinto, nossos amiguinhos aqui, ó, Roberta e Mário, com 1.080 pontos. Então, aqui ficou agora a ordem certa da nossa tabela. E agora nós temos a nossa última questão, o número 4. Escreva o antecessor e o sucessor dos ordinais. Aqui eu tenho, né, 72º, 87º e o 90º. Vamos ver, então, como vai ficar. Mas vocês vão responder aí e a gente volta para conferir novamente aqui, tá bom? Respondam e a gente confere aqui juntos. Vamos lá, então, como ficou as nossas respostas. Sexta-gésimo primeiro, que é o antecessor e agora o sexta-gésimo terceiro. Aqui, octogésimo sexto e agora octogésimo oitavo. Octogésimo nono e nonagésimo primeiro. É isso aí. Espero que vocês tenham acertado também, porque, né, a gente viu e aqui é só para a gente estar fixando, para a gente aprender, para a gente relembrar, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós trabalhamos o quê? Os números ordinais. E dentro desse assunto que a gente viu, nós conhecemos os números ordinais, né, como eles são apresentados, qual a diferença de um número ordinal para um número natural. Identificamos aqui quando é necessário utilizar esses números, né, a gente viu que é muito comum, que a gente usa bastante em diversas situações. E como representar os números ordinais em situações do cotidiano. Os exemplos que nós vimos, né, do nosso cotidiano, onde a gente fala bastante dos números ordinais, porque eles trazem ordem, sequência. E vocês, eu acredito que já conhecem bastante e de agora em diante, vai conhecer muito mais, porque vocês agora vão observar, né, nas diversas situações aí do cotidiano de vocês, tanto vocês falarem nos números ordinais, quanto também as outras pessoas à sua volta. Então, essa foi a nossa aula. E aqui está as nossas referências, né, todas as referências das imagens que utilizamos. Aqui o nosso livro de referência. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham participado, interagido aí comigo, e que tenham tido um bom aprendizado. E nós nos encontraremos em uma próxima aula.